Essa vai pra galera de Botirama E a galera de Paratinka, Bahia Essa galera que comparece aqui no Doutor Shop São Paulo Obrigado pela presença Ele é moleque de beira de rio Que cruza a ponte Quando quer viajar Ele é moleque de beira de rio Que cruza a ponte Quando quer viajar Pro sul ou pro norte Não quer nem saber Se o tempo faz sol Ou se vai chover Pro sul ou pro norte Não quer nem saber Se o tempo faz sol Ou se vai chover Pra ele basta saber Que a estrada Tanto quanto estrelas há Tanto quanto estrelas há Pra ele basta saber Que é menino E pode voar E pode voar Ele pode voar Ele é moleque de beira de rio Que cruza a ponte Quando quer viajar Ele é moleque de beira de rio Que cruza a ponte Quando quer viajar Pro sul ou pro norte Não quer nem saber Se o tempo faz sol Ou se vai chover Pro sul ou pro norte Não quer nem saber Se o tempo faz sol Se o tempo faz sol Ou se vai chover Pra ele basta saber Que há estradas Tanto quanto estrelas há Tanto quanto estrelas há Pra ele basta saber Que é menino E pode voar E pode voar Ele pode voar Ele é moleque De beira de rio De beira de rio De beira de rio De beira de rio E pode voar Ele pode voar De beira de rio Olha você aqui de novo, aqui mais perto do seu povo Sentindo o calor do sertão Venha, vamos sentar a uma mesa, tomar uns golpes de cerveja Cantando e tocando violão Olha você aqui de novo, aqui mais perto do seu povo Sentindo o calor do sertão Venha, vamos sentar a uma mesa, tomar uns golpes de cerveja Cantando e tocando violão Me fale das novidades de lá, das saudades que sentiu Nessa terra, desse chão Me conte se as meninas de lá são parceiras Se balança e remexe as cadeiras, como as de cá do sertão Me conte se as meninas de lá são parceiras Se balança e remexe as cadeiras, como as de cá do sertão Meu amigo, lá filho chora e mãe não vê O que eu tô falando pode crer, é de doer no coração O que me sustenta essa vontade de crescer, é esse ideal de vencer E ter um futuro promissor O que me sustenta essa vontade de crescer, é esse ideal de vencer E ter um futuro promissor Como é bom estar em meu sertão A cidade grande é um vulcão, é estresse, negócio, poluição Mas aprendi a amá-la de verdade Há mil escuras novidades, mas sempre as saudades do meu torrão Me fale das novidades de lá, das saudades que senti Dessa terra, desse chão Me conte se as meninas de lá são parceiras Se balança e remexe as cadeiras, como as de cá do sertão